Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música, tudo aí relacionado à cultura pop. Esse é um dos unboxings mais especiais do canal. Eu tô com essa caixinha aqui, maravilhosa, que contém coisas que eu queria há muito tempo. E uma delas é o novo Kindle Paper Writes da Amazon. Eu tinha esse Kindle aqui, que é o Kindle antiguinho, aquele mais básico, nem tinha luz ainda, era o da sétima geração. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas a tela dele, ela tá com tudo meio fraco, assim, meio esmaecido, sabe? E aí, eu tinha comprado esse Kindle há quase 5 anos atrás. E eu liguei pra Amazon e falei pra eles que, poxa, eu não consigo mais ler porque tá muito apagado as imagens. E aí a Amazon tentou fazer alguns ajustes lá, formatar e tal. Aí me deram prazo pra eu aguardar, disseram pra eu carregar o Kindle por 4 horas e tal. Eu aguardei esse prazo, só que aí realmente não adiantou, continuou a mesma coisa. Aí me ligaram da Amazon e disseram que por que aconteceu isso, e mesmo fazendo 5 anos quase que eu tinha comprado o Kindle, que eles iam me dar um vale, né, um valor promocional, pra eu comprar um Kindle novo, um desconto, né? E me deram um bom desconto, fiquei bem feliz. E aí eu pude comprar o novo Kindle Paper Writes, né, que além dele ter luz, ele também é prova d'água e tal. Aí eu fiquei bem feliz de poder comprar esse Kindle novo. E junto com ele, o que é mais especial nesse unboxing, é que eu comprei a nova série das Crônicas de Spider-Rick, que não foi lançada aqui no Brasil. Ela foi lançada somente lá nos Estados Unidos e também, se eu não me engano, em Portugal, que é a Beyond the Spider-Rick Chronicles. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, é uma nova trilogia, né, além dos 5 livros das Crônicas de Spider-Rick que eu já tenho, que eu amo, que é uma das minhas séries favoritas, né. Foi por ela que eu conheci a autora Holly Black, que é a minha autora favorita, como eu já mencionei em inúmeros vídeos pra vocês. Então tá aqui, dentro dessa caixinha, e eu tô muito, muito ansioso pra abrir. Ai, gente, vocês não acreditam na ansiedade que eu tô nisso daqui. Então, bora lá. Então, bora lá abrir, tem um monte de papel aqui. Eu tô com medo de derrubar as coisas. Gente, vamos lá. Primeiro, essa caixinha do Kindle. Nossa, que caixinha grande! Gente, parece bem pesado, mas claro, tem um carregador aqui dentro, né, tem a própria caixa em si. Vamos abrir. Ela veio com um lacrezinho aqui, ó, pra mostrar que ela tá bem embalada, né, que é um produto novo, que não foi violado. Aqui no próprio Kindle, como vocês estão vendo no reflexo, tem venis localizado. Achei isso bem bonitinho. Olha, tem uma outra caixinha aqui dentro, tem até um negocinho pra puxar, ó. Meu Deus, que medo de deixar cair. Socorro. A caixinha não tem mais nada. Olha, ó, nessa parte de baixo aqui, vem o cabinho. É sempre aquele cabo que é de muita qualidade, ele é muito bom, ele é até meio emborrachado aqui, que é bom que ele não descasca, diferente de, tipo, dos cabos da Apple, né, do iPhone, que sempre descascam. Aqui vem vários manuezinhos. Talvez eu esteja tremendo levemente de empolgação, mas é isso aí. E o bebezinho. Ó, olha que lindo que é isso aqui, gente, com mais venis localizado. E o nosso novo bebê, nosso novo Kindle, maravilhoso, lindo. Um ASMR pra vocês. Esse Kindle, bem diferente do meu, ele é todo liso aqui, ele não tem aquela entradinha que ficava com poeira, sabe, que até ela era mais funda, como se fosse um baixo relevo. E atrás ela é emborrachada, o que eu acho que é muito bom, porque o meu Kindle vai ver escorregando a minha mão. É como é emborrachado aqui, eu acho que vai ficar mais firme na mão. E agora, gente, o mais importante de tudo desse unboxing, eu não acredito. Gente, fui cair em papel aqui. Tem mais papel ali dentro. Eu não consigo acreditar que finalmente eu tenho isso aqui. Gente, faz no mínimo uns 5 anos que eu quero comprar esse box. E eu ficava namorando ele direto, ficava olhando o preço, conferindo sempre o preço. Finalmente tive a oportunidade de comprar. E como vende lá em Portugal, né, foi lançado em Portugal, eu queria em português. Só que aí eu pensei, poxa, eu já quero treinar meu inglês. Aqui também são livros infantis, tem pouco texto. Então eu posso comprar em inglês, sabe, ter uma edição tão bonita. Gente, olha esse box. Peraí que tá dando reflexo. E essa é a frente do box. Olha esses livros, olha essa lombada que junta que forma essa figura. É muito maravilhoso. Vamos abrir. Aí aqui na lombada ele tem um efeito, ó, como se estivesse queimado. Eu acho isso muito legal. Vamos abrir aqui, vamos ver se eu consigo tirar. Ah, que cheirinho bom. Gente, tem coisa escrita dentro do box, que legal. Olha isso. Que trabalho mais maravilhoso, que coisa mais bem feita. Nossa, é muito legal. Então, são esses três livrinhos aqui. O primeiro deles é The Nixie Song, que seria mais ou menos a canção da ninfa. O segundo é A Giant Problem, que lá fora ficou em Portugal como um problema gigantesco, ou um problema gigante, se eu não me engano. E o terceiro, que não foi lançado lá fora, não sei porquê, que seria The King Worm. Basicamente, o Rei Worm. E eu gosto muito desses livros porque eles têm esse corte aqui todo irregular, sabe? Então, por aqui dá pra ver mais ou menos. Nessa parte aqui ele tem o corte normal, só que na frente aqui é esse corte irregular, sem acabamento, que dá um acabamento. Agora eu vou mostrar pra vocês essas edições por dentro, pra vocês verem quanto elas são caprichadas e maravilhosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu não acredito que finalmente eu tô com isso aqui. Eu tô muito, muito feliz. Eu vou ler com certeza o mais rápido possível essas edições. Eu tô muito ansioso pra ler. Eu já vou entrar nas minhas próximas tibiárias e com certeza eu vou voltar a ler bastante no Kindle. Porque finalmente eu vou ter um Kindle com luz e com uma densidade de pixels, né, ppi's. Que chama, ele tem 300 ppi's. E o meu Kindle antigo tinha 167, então é quase o dobro de ppi's. Então a resolução é muito melhor. E eu sei que vai ser muito confortável pra mim ler, pra minha mãe também. Então, ai, eu tô muito, muito feliz. Tem que tomar água porque tá muito quente aqui. Eu tô suando muito. Então tem que repor líquido, é importante. Beba água. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar ali embaixo em gostei. Isso é muito importante pra ajudar o vídeo a ser divulgado pelo YouTube. E claro, se você não é inscrito ainda no canal, eu convido você a se inscrever. Pra você receber os novos conteúdos, né, conhecer os novos conteúdos aqui do canal. Comenta ali embaixo pra mim se você já conhecia a série das Crônicas de Spider-Rick. Se você já viu o filme, ele já passou várias vezes na sessão da tarde, na Globo, assim. Ele realmente é bem conhecido. É um filme de fantasia infantil, assim, pra ver com toda a família. Eu acho maravilhoso. Ele abrange os cinco primeiros livros, né, os que foram lançados no Brasil. E essa trilogia eu não sei muito bem do que ela se trata. Eu só vi meio por cima, sei que é com outros personagens e eu tô muito ansioso pra ler. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tô editando o vídeo, como vocês podem ver, por ali. E eu tô muito chocado com a qualidade desse Kindle Paperwhite. C300 PPI deixou a qualidade das imagens muito incrível. Pra ler quadrinhos tá maravilhoso. Pra ler os próprios livros tá maravilhoso. A luz, ela tem níveis, né, então são, se eu não me engano, 24 níveis ao todo. Se você liga só uns, dois ou três, já fica, assim, maravilhoso pra ler no escuro, sabe? Você não precisa deixar, como eu deixava o meu outro Kindle, assim, na horizontal pra poder pegar um pouco de luz na tela e ler. Assim, tá simplesmente maravilhoso. E como vocês viram por esse meu pequeno surto no vídeo, né, eu tô muito apaixonado por esse box das novas Crônicas de Spider-Rick. Os livros são lindos demais e a história parece ser super fofinha, super queridinha, super fantasia mesmo, sabe? Ah, gente, tô muito feliz. Tchau. 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 Tchau.